Oi gente, sou Thiago Manila e que tá começando mais vídeo aqui no canal Gente, no vídeo de hoje Ai, calma aí Bom gente, no vídeo de hoje Eu tenho uma surpresa super massa E é um brinquedo Se vocês querem que eu faça mais reacts de brinquedos Eu faço, tá? E o brinquedo de hoje é isso Meu dinossauro, olha isso gente Olha o que ele faz Uns buraquinhos nele aqui Mas calma aí gente, que eu vou dar a câmera pra vocês Que eu vou mostrar pra vocês o que é que eu ganho de verdade E é isso gente, meu Deus Eu comprei o jogo do X da Camila Loures Vocês sabem que eu gosto bastante Ó, o negócio já tava até aberto Né gente, que eu abri Vamos lá, então eu abri agora Né? Ó gente, ó Até que eu tô bem ansioso pra esse negócio Eu gosto muito de assistir a Camila Loures Mas Eu gosto também bastante do X É o meu quadro preferido do canal dela Gente, a caixa é muito bonita, tá? Olha isso Calma aí gente, eu acho que eu vou ter que apoiar em algum lugar Pra vocês poderem conseguir me ver Ó, meu Deus Não sei onde eu boto Eu acho que eu vou botar aqui, ó Nossa, calma aí Pronto gente, sentei aqui na mesinha Tô aqui no quarto da minha mãe Né? Então vamos lá gente Reagir a isso Olha isso gente Deixa eu botar um pouquinho Outro o outro Tá E o que eu vi aqui Carinho, tá? Então não vai me falar o texto Gente Olha isso Olha isso gente São muito bonitos Deixa eu tirar só uma foto Mas ao invés de tirar foto Né? Apaguei o vídeo Bom, gente, foi Foi Agora vamos abrir Aí, abri 8 do 15 do 15 Gente, olha isso Abre o tabuleiro Calma aí Jogo do X, pais Gente, isso é muito louco Gente, vocês estão conseguindo ver? Isso daqui é muito grande Tá me tapando Gente, esse vídeo vai sair domingo Porque não deu tempo de eu gravar Aqui é correria Eu deixei aqui de lado Agora vamos ver as outras coisas Plano do X Ali, gente Plano do X É o plano do X É a caixa Entende? Tem dois planos do X Tem uma cartinha, ó Regras Dicas importantes A família tem que jogar de maneira colaborativa Se cada personagem ficar numa estratégia legal Será muito mais fácil para o X vencer Sempre que o X se revelar numa rodada de revelação Ou por capturar alguém A família pode solicitar a prancheta Para conferir as movimentações Se ele não está enganando ninguém A prancheta é o último guia para entender os limites Os ambientes para paredes, passagens e casas ocupadas por móveis Que não podem ser usadas Tudo em vermelho Tudo foi, gente Que tom em vermelho não pode ser usado Né? Da prancheta Vocês estão vendo que é prancheta Tem umas coisas também Avermelhadas, ó, gente Tá vendo? Um carro meio avermelhado Avermelhado, né, gente? Vermelho também não é, não Chegou a ser um Um Cobre Bom, depois eu leio o manual Agora vamos ver Ó Vamos ver uma cartinha da família Ó, gente Vamos ver o que vai ser Família Agora vocês também poderão se aventurar conosco E se de duas emoções dessa descoberta pelo X Você pode ser qualquer um da família Lourdes Inclusive o próprio X Queremos que você se divirta muito com sua família e amigos A ideia desse jogo é grande alegria nas horas de lazer Muito obrigada por embarcar nessa aventura conosco Ah, não, esquece de partilhar conosco através das redes sociais Use hashtag CamilaLourdes Jogo do X E marque todos nós a família Lourdes Beijo CamilaLourdes Hum Aí, gente Tem isso aqui Top Sweet Isso é Top Secret Como assim? Top Secret Ó, Top Secret Top Secret, gente, do X Tem uns pinhinhos e tem as pessoas Vamos ver todas as pessoas Eu acho CamilaLourdes Drone Revela o X Energético Move em diagonal Boia Move sobre a água Você pode andar pela piscina Patinete Move mais seis casas Overboard Jogue os dados duas vezes Aí tem os lugares da casa Quadra Quarto da Camila No caso, QG Garagem Quarto do PH O que aconteceu com o pintinho que nasceu em uma pata? O tempo está passando e eu estou chegando Bizarro Eu vou te encontrar antes que você me encontre Eu acho que você será a próxima vítima Cuidado, posso estar bem ao seu lado Acho que é melhor você procurar em outro lugar A fada do dente é bangueira A fada do dente é bangueira A fada do dente é bangueira Olá, você vem sempre aqui Em caso de perda de direitos Você corta para a reposição Né, essa carta aqui é um bolso Com essa Tem esse negócio vermelho Não sei o que aqui é Tem um negócio aqui Ah, mas esse negócio aqui é o do Bom, gente, então tem todas as cartas aqui Bom, gente, então Essas cartas, gente Estou com muito medo de perder, né Que eu sou desses, ó Bom, gente Eu não vou jogar assim no vídeo Não vou jogar nesse vídeo Vou jogar só nos próximos Se vocês querem que eu jogue um jogo Deixem nos comentários, tá bom? Então, acho que é só essa caixa que parece Tem nada aqui Tem um recado deles Ah, não, tem isso aqui Organize e... Confira e organize os componentes Leia o manual Prepare o jogo e boa diversão Componentes Um tabuleiro Seis piões personalizadas Dois dados Vinte cartas Seis fichas de jogadoras Um marcador de rodadas Dois fichas de chifras Duas cronetras Dois toalhas apagadoras Um... Sem toalha apagadora aqui Sem toalha apagadora aqui Calma aí, gente Caiu uma bolinha Marcador de rodada Que isso? Nossa, estou mais perigida Porque sai do tiro aqui Calma aí Ah, essa bolinha daqui Calma aí Um vela do top Estou ali com as fichas plásticas Aqui tem colada apagadora Aqui Meu Deus, está destruído Socorro Meu Deus Fecha, fecha, fecha Que isso? Bom, vamos abrir então Esse saquinho aqui Vamos ver como é que abre Ah, gente Achei as duas fichas de apagador Estou aqui amarelo Abrir Como é que abre esse negócio? Abrir Abrir Tomara que ele esteja estragado Eu não tenho que fazer isso Ah, eu já sei pra que que serve isso aqui Imagina o estragado no negócio Vamos jogar mais ou menos Vamos lá Plano do X Eu acho que é aqui Ele vai mostrar quantas cartas ele jogou Onde ele está Olha, gente Olha onde eu estou E olha Vou apagar, gente Vamos ver se apaga agora Nossa, gente Apagou direitinho Só que mostra o paninho Hoje eu posso esperar isso E esses negócios vermelhos aqui? Eu entendi Gente, é um jogo bem complexo, tá? Vamos ler o manual Que aí depois eu vejo Eu vou jogar, obviamente, né? Porque eu não comprei o negócio Só pra ficar guardado Pronto Gente, essa tabuleira é muito grande, tá? Isso, top secret Pelo que eu entendi Nós temos que separar os lugares Lê o manual, né? Não Não li Olha esse tal de lobby, gente Achei o lobby Vou achar todos os lugares Cinema Banheiro 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 Achei o banheiro Sala Um X aqui, gente Quarto do PH Garagem Parece que alguma coisa aqui Deixa eu ver A energético Quarto da Camila Quadra Tá faltando Eu acho que tá Caralho Caralho É isso Aqui Tem uma banho E esses daqui É os negócios mais de assustar Vamos botar todos os lugares Tem um lugar certo Boate Tá em cima Cozinha Cadê a cozinha? Aqui O meu energético Não tem um lugar certo Ah, gente O bonequinho Mas esqueci totalmente deles Marcador de rodada Não tem jeito O que é esses bonequinhos Não tem jeito Não é tudo, né Antes de fazer alguma coisa Já vou jogar até seis pessoas É bastante Gente, deixa eu ver aqui E já volto com vocês Bom, gente Eu li o manual Só pra não A única coisa que eu vou mostrar pra vocês É isso aqui, né Que são todos os personagens Do X Tem alguns personagens aqui também Hashtag cinco Hashtag três Hashtag dois Hashtag seis Não tem de nada, gente É isso Três, dois, um Tchau E o hashtag um, gente É o X, tá E tem outro hashtag aqui Quatro É a Glenda Olha você Quem vai ser você E tem um Estraguei o xílio para que eu não esqueça Agora eu faço um pouquinho